Olá gente, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a minha relação com a música, trazer um pouco mais dessa história e eu não sei ainda como fazer isso, mas basicamente eu quero citar os principais marcos da música na minha vida. E o que eu lembro é que com 5 anos de idade meu pai me deu de presente o tecladinho daqueles que, de criança mesmo, e ali eu me lembro de ter aprendido a tocar parabéns e dali o meu pai foi que me introduziu assim ao mundo da música, ele era músico, tocava na noite, era compositor, cantor e na época sempre acompanhei ele tocando violão, compondo, então de alguma forma isso foi o meu marco inicial assim de essa introdução por ele na música e a partir dali sempre fui curiosa em ouvir música e o que estava tocando na rádio, olha essa música é muito legal, ou então a descobrir as fitas que tinha lá em casa e eu vi, ou o que passava na televisão, ou o que passava em filmes, eu sempre fui desde criança assim muito vibrada nesse mundo, então a partir dali foi sempre assim uma forma de descoberta, né, sempre explorando. Mas a partir dos meus 12 anos foi quando eu aprendi a tocar violão, eu tava morando na época, eu nasci em Pedreiras, mas moro aqui em São Luís Maranhão atualmente, mas teve uma época que eu tive que retornar para Pedreiras novamente com mais ou menos 12, 13 anos, morei mais um ano e meio lá. E foi nessa época que eu aprendi a tocar violão e eu lembro de passar estágios inteiras pegando a revistinha, ainda tava começando a coisa do YouTube e ali ainda tinha poucas aulas, mas eu comecei por uma revistinha, ensinando passo a passo, como fazer as notas, fazer pestana, lembro de ter passado religiosamente todos os dias, 3, 4 horas da tarde, eu ia para a escola de manhã, ficava até aprender a tocar violão. E a partir dali eu comecei, né, eu comecei a desenvolver mais o canto, né, eu cantava assim, mais quando o meu pai tocava aleatoriamente, mas quando eu comecei a tocar de fato, que foi ali que eu desenvolvi mais um pouco no canto, comecei a aprender mais músicas. E outro momento, assim, que eu poderia citar foi quando mais ou menos eu fiz 18 anos, 17, 18 anos, que eu me traduzia ao mundo da poesia por um trabalho na escola, lembro que a professora passou um trabalho sobre o Fernando Pessoa, a partir dali eu comecei a gostar muito de poesia e foi naturalmente, assim, as experiências da vida acontecendo, relações, relacionamentos, questionamentos e ali eu comecei a escrever, algo que eu sempre quis fazer, assim, desde pré-adolescente, desde que comecei a tocar violão, acho. Queria tentar escrever alguma coisa, mas não consegui ainda. E aí, a partir desse momento eu comecei a escrever mais coisas, poesias e naturalmente foi surgindo músicas. Outro marco que teve foi quando eu fiz mais ou menos 20 anos, eu peguei o teclado pra ir descobrindo, sabe, assim, pra ir tocando mesmo aleatoriamente, sem ter um estudo e, tipo, eu não tenho nenhuma base musical, assim, teórica muito forte. Foi muito, assim, eu e descobrindo violão e descobrindo teclado e estudando ali meio que a autodidata e, assim, eu fui desenvolvendo o meu estilo na minha forma de tocar, né? Eu sei que é importante eu colocar a teoria musical, inclusive, tem que estudar um pouco mais pra até me dar mais variações e tal de composição, mas até o momento foi sempre eu e o violão e eu me descobrindo com ele, assim. E o teclado exatamente foi o momento que abriu mais ainda possibilidades de compor e dali foram surgindo outras músicas e outras ideias pra composições, então, ah, eu nunca toquei também tão religiosamente como eu aprendi o violão, tá claro, é mais momentâneo, assim. E o outro marco que eu posso citar foi quando eu comecei a fazer aula de canto, fiz aula de canto com o Fagner Lima e ali foram, houve outra abertura, assim, pra mim musicalmente e vocalmente, não sabia que eu poderia explorar tantas áreas da minha voz, eu não sabia que existiam tantas vozes, a voz de cabeça, a voz de peito e isso me deu mais ainda essa segurança de poder gravar um EP, né? Porque até então eu não me sentia totalmente, não, não estou pronta ainda pra fazer alguma coisa, mas quando surgiu esse momento eu senti que foi aí que depois das aulas de canto eu me preparei justamente pra poder fazer o EP e em 2016 que eu compus as músicas, que eu fui atrás de produtor e aí eu conheci o J. Alves e a gente produziu o EP Sublime durante todo o ano. o ano que se seguiu, assim, de 2016, a gente encontrando a nossa agenda juntos, uma data que desce pra nós dois enquanto eu trabalhava também na universidade e o outro momento foi quando eu me introduzi na dança que eu comecei a dançar, mesmo, assim, praticar diariamente ou mais frequentemente na academia e foi meio que, nem tinha pensado em fazer, foi meio que, ah, tá começando a aula, vou lá ver se é legal e aí foi que eu me introduzi em outros estilos musicais que até o momento eu estava tão acostumada a ouvir mais o pop alternativo, rock, coisas que eu gostava de ouvir e aí entrei no mundo da dança, foi como se fosse assim, ah, tem outro mundo que está acontecendo com a música atual e tal o pop nacional, o pop internacional, ouvi outros estilos e aí, além disso, há o desenvolvimento com a dança que eu acho, assim, que ainda é algo bem primário pra mim não, 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 digo, eu sou muito exploradora, assim, eu gosto de explorar eu não consigo me dizer que eu, tipo, ah, é dançarina de alguma coisa porque eu tô aqui com a dança e com a música de uma forma e a arte em geral é uma forma de explorar eu quero explorar e explorar minhas possibilidades nisso e a partir daí, a dança foi que trouxe-se, eu acho que me trouxe-se mais ainda esse peito, assim de desenvolver corporalmente, de me dar uma certa confiança, sabe de me mostrar musicalmente até e de fazer isso que eu tô fazendo hoje meio que é sempre, é uma trajetória que você faz até você chegar em tal ponto então, eu vendo, assim, todos esses pontos em que eu passei foi meio que uma trajetória que eu precisava passar pra poder expressar como eu tô fazendo hoje e que eu quero continuar fazendo e melhorando então, basicamente, é isso, gente se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento quiserem saber um pouco mais de alguma coisa se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, tô aberta, tá bom, pra gente conversar um beijo, até mais